Eu sou a fundadora do Empowering Minds Coaching e hoje eu quero falar-te sobre meditação. A meditação é uma das ferramentas que eu uso diariamente e recomendo aos meus clientes e a ti que me estás a ouvir. O objetivo do episódio de hoje é desmistificar um pouco o tema da meditação e explicar porque é aconselhável tu introduzires essa prática na tua rotina diária. O conteúdo é da autoria de Joe Dispenza, um investigador e professor americano que defende que cada um de nós tem um enorme potencial. Eu partilho excertos de dois livros dele, o curso a si próprio e como criar um novo eu. Por se tratar de explicações simples, eu acredito que te vai fazer sentido e responder a muitas das tuas questões. Os temas abordados são a meditação desmistificada, porque a meditação pode ser um desafio, orientar as ondas cerebrais. A meditação leva-nos do estado beta ao estado alfa e teta, as melhores alturas para meditar, controlar as várias fases da meditação, orquestrar a coerência. O cérebro coerente cria as condições para a cura e, finalmente, levar o cérebro coerente para a rua. Estes são os temas que vão ser falados e nesta mesma ordem. Vamos então dar início à partilha de hoje. A meditação desmistificada. À semelhança da hipnose, a meditação também nos faz contornar a mente crítica e acelher ao sistema de programação subconsciente. O objetivo da meditação é, desde logo, fazer com que a consciência supere a mente analítica, desviando a atenção do mundo exterior, do corpo e do tempo e preste atenção ao mundo interior dos pensamentos e sentimentos. A palavra meditação é a alvo de vários estigmas. A maioria das pessoas imagina logo um guru barbudo, sentado e absolutamente imóvel no cumbo de uma montanha imune aos elementos. Ou então num monge, envergando um hábito simples e ostentando um enorme e misterioso sorriso. Ou ainda uma bela jovem com uma pele impecável na capa de uma revista com roupa de yoga, apresentando o ar sereno e feliz de quem está livre de todas as exigências da vida diária. Perante tais imagens, muitas pessoas julgam que é demasiado complicado manter a disciplina necessária, que está fora do seu alcance e muito para além das suas capacidades. Talvez umas entendam a meditação como uma prática espiritual que não se coaduna com as suas crenças religiosas e outras se sintam simplesmente assobervadas com as variedades aparentemente infinitas que existem e nem saibam por que ponto a lhe pegar. Mas não tem de ser difícil, rebuscado ou confuso. De acordo com o que tem sido abordado, digamos que o propósito da meditação é sobretudo fazer com que a consciência contorne a mente analítica e aceda a níveis superiores de consciência. Na meditação não passamos apenas da mente consciente para a subconsciente, mas também do egoísmo para o altruísmo. De ser alguém ou uma pessoa para ser ninguém e nenhuma pessoa. De materialista para imaterialista. De estar num sítio para estar em sítio nenhum. De estar num tempo para estar em tempo nenhum. De acreditar que o mundo exterior é a realidade e definir a realidade com os sentidos para acreditar que o mundo interior é a realidade e que, uma vez aí, acedemos ao não ser o mundo do pensamento para além dos sentidos. A meditação leva-nos da sobrevivência para a criação, da superação para a união, do desequilíbrio para o livre, do modo de emergência para o modo de crescimento e reparação e das emoções limitadoras do medo, da revolta e da tristeza para as emoções expansivas da alegria, da liberdade e do amor. Deixamos essencialmente de nos agarrar ao conhecido e passamos a acolher o desconhecido. Reflitamos um pouco sobre isto. Se é no neocortex que habita a nossa consciência alerta e onde construímos pensamentos, utilizamos o raciocínio analítico, exercemos o intelecto e demonstramos os processos racionais, então para meditar, temos de levar a consciência a superar ou até mesmo sair do neocortex. Ela teria basicamente de passar do cérebro pensante para o cérebro límbico. Por outras palavras, para abrandar o neocortex e toda a atividade neural diariamente, teríamos de parar de pensar analiticamente e dispensar as faculdades da razão, da lógica, da intelectualização, da previsão, da antivisão e da racionalização, pelo menos temporariamente. Segundo o modelo neurocientífico que defini, para aquietar a mente, teria de declarar um cessar-fogo a todas as redes neurais automáticas do cérebro pensante que têm por hábito ativar regularmente. Ou seja, teria de parar de se lembrar de quem julga ser, reproduzindo repetidamente o mesmo nível mental. Sei que parece uma tarefa difícil e talvez assobervante, mas existem formas práticas e cientificamente comprovadas para a conseguirmos realizar e dominar. Por que pode a meditação ser um desafio? É através dos sub-sentidos que o neocortex analítico determina a realidade. Preocupa-se muito em centrar toda a atenção no corpo, no ambiente e no tempo. E basta estar um pouco estressado para focar toda a atenção nesses três elementos, intensificando as suas influências. Quando se encontra pressionado pelo sistema de emergência de luta ou fuga e aciona a adrenalina tal como o animal ameaçado no meio da selva, toda a sua atenção se centra nos cuidados a ter com o corpo, na procura de saídas de emergência no ambiente e no cálculo do tempo necessário para chegar a um local seguro. Centra-se excessivamente nos problemas. Fica obcecado com a aparência. Mergulha na dor. Pensa no pouco tempo que tem para fazer o que tem para fazer e apressa-se para conseguir dar conta do recado. Isto parece-lhe familiar? Quando estamos tão centrados no mundo exterior e nos problemas que ele nos apresenta, ou seja, no modo de sobrevivência, é fácil pensar no que só existe aquilo que vemos e que a experienciamos. E sem o mundo exterior, além de sermos ninguém, nenhuma pessoa e nada, também estamos em lado nenhum. Isto é muito assustador para qualquer ego que tenta controlar toda a sua realidade reafirmando constantemente uma identidade. Pode ser mais fácil se nos lembrarmos de que estamos a viver no modo de sobrevivência. Que o que sentimos não passa da ponta do iceberg e de uma série limitada de ingredientes que compõem o mundo exterior. Identificámonos com as diversas combinações e variações do mundo exterior que refletem em nós a pessoa que julgamos ser, mas não significa que não exista mais para além disso. Aliás, sempre que aprendemos qualquer coisa nova, mudamos a nossa visão do mundo. Não é o mundo que muda. O que muda é a noção que temos dele. Para já, basta ter em mente que se o seu objetivo for fazer mudanças e não tiver sido capaz de as fazer acontecer com todos os seus recursos do mundo exterior, então, sem dúvida de que precisa de procurar as respostas para além dos limites do que vê, sente e experiencia. Precisa de recorrer a outras fontes e ainda não identificou do desconhecido. Assim, nesse sentido, o desconhecido é seu amigo e não o seu inimigo. É aí que estão as respostas que procura. Outro motivo pelo qual temos dificuldade em desviar a atenção de todas as condições do nosso mundo exterior para se entrar no nosso mundo interior é a adição às hormonas do stress que se verifica na maioria das pessoas. Há a sensação do surto de substâncias químicas que resultam das nossas reações conscientes ou inconscientes. Essa adição consolida a crença de que o mundo exterior é mais real do que o interior. E a fisiologia está condicionada a apoiar essa noção, porque existem efetivamente ameaças, problemas e preocupações reais que requerem a nossa atenção. É por isso que ficamos viciados no ambiente exterior atual. E, pela memória associativa, servimos-nos dos problemas e condições das nossas vidas para reafirmar essa adição emocional que nos permite recordar a pessoa que julgamos ser. Eis outra forma de explicar. As hormonas do stress que sentimos ao viver no modo de sobrevivência dão ao corpo uma dose elevada de energia e fazem com que os 5 sentidos, que nos ligam à realidade exterior, se acentuem. Então, se estivermos sempre estressados, definiremos naturalmente a nossa realidade com os sentidos. Tornámos-nos materialistas. Para conseguirmos mergulhar no interior e ligarmos-nos ao mundo do não sentido e ao imaterial, temos de nos esforçar muito para romper o hábito condicionado e a nossa adição ao surto de substâncias químicas que nos proporciona a realidade exterior. Nesse caso, como poderemos acreditar sequer que o pensamento é mais poderoso do que a realidade física tridimensional? Se virmos as coisas sobre essa perspectiva, torna-se mais complicado mudar o que quer que seja só com o pensamento, porque somos escravizados pelo corpo e pelo ambiente. Consolidar nova informação demonstrando que o que julgamos ser impossível é efetivamente possível, ajuda-nos a recordar que a realidade é muito mais do que aquilo que os nossos sentidos percepcionam. Orientar as ondas cerebrais Se a meditação consiste em aceder ao sistema autónomo para nos tornar mais sugestionáveis e capazes de ultrapassar os desafios já referidos, temos de perceber como lá chegar. Em suma, chegamos lá numa onda cerebral. O estado cerebral em que nos encontramos num determinado momento influencia muito a nossa sugestibilidade. Depois de aprender quais são e como reconhecer estes diferentes estados, quando lhes acede, pode então treinar a passagem de uns para os outros, para cima e para baixo, na escala dos padrões das ondas cerebrais. É evidente que tem que praticar, mas já sabe que o pode fazer. Passemos, pois, a explorar esses diferentes estados para saber mais acerca deles. Quando se ativam em conjunto, os neurônios trocam elementos carregados que produzem campos eletromagnéticos. São os campos eletromagnéticos que se medem na imagiologia cerebral, como o eletroencefalograma. Os seres humanos têm várias frequências cerebrais mensuráveis. E quanto mais lento for o nosso estado mental, mais profundamente penetramos no mundo interior da mente subconsciente. Por ordem de rapidez, os estados de ondas cerebrais são o delta, que é o sono profundo restaurador, o teta, o estado durante o sono profundo e a vigília, o alfa, que é o estado criativo e imaginativo, e o beta, pensamento consciente, e o gama, estados superiores de consciência. O beta é o nosso estado de vigília diário. Em beta, o cérebro pensante, ou neocortex, processa todos os dados sensoriais que entram e cria significado entre os nossos mundos interior e exterior. Não é o melhor estado para a meditação, porque em beta o mundo exterior parece ser mais real do que o interior. Em geral, estamos constantemente a sair e a entrar dos estados alfa. O estado alfa é o do relaxamento, em que prestamos menos atenção ao mundo exterior e começamos a prestar mais atenção ao mundo interior. Em alfa, estamos num ligeiro estado meditativo. Podemos dizer que é quando nos perdemos nas nossas fantasias ou sonhamos acordados. Neste estado, o nosso mundo interior torna-se mais real do que o exterior, porque é aquele em que prestamos mais atenção. Quando passamos do beta de alta frequência para o alfa mais lento, prestando atenção, concentrando-nos e permanecendo assim mais descontraídos, ativamos automaticamente o lóbulo frontal. Tal como já se demonstrou, o lóbulo frontal reduz o volume dos circuitos cerebrais que processam o tempo e o espaço. Deixamos de estar no modo de sobrevivência e passamos a um estado mais criativo, que faz com que fiquemos mais sugestionáveis do que quando estávamos no estado beta. A meditação leva-nos do estado beta ao alfa e ao teta. Vamos ver como pode aprender a aceder a outros ritmos cerebrais e assim ultrapassar a associação ao corpo, ambiente e ao tempo. Pode naturalmente desacelerar o estado de alta vigilância e entrar num padrão de ondas cerebrais mais relaxado, ordenado e sistemático. É, pois, completamente possível alterar as ondas cerebrais, passando do estado beta de alta frequência para o estado alfa e teta e pode até treinar subir e descer na escala das ondas cerebrais. Ao fazê-lo, abre as portas a uma verdadeira mudança pessoal, ultrapassa os limites do pensamento comum, alimentando as reações em modo de sobrevivência e entra no reino da mente subconsciente. Durante a meditação, transcendemos os limites do corpo, deixamos de estar à mercê do ambiente e perdemos a noção do tempo. Esquecemos-nos de nós como uma identidade. Ao fecharmos os olhos, diminuímos a quantidade de informação proveniente do mundo exterior e o neocortex tem menos em que pensar e que analisar. Consequentemente, a nossa mente analítica é refriada e a atividade elétrica do neocortex abranda. Depois, ao prestarmos tranquilamente atenção, ao ficarmos focalizados de uma forma relaxada, ativamos automaticamente o lobo frontal que reduz os disparos sinápticos no resto do neocortex. Baixamos assim o volume de circuitos do cérebro que processam o tempo e o espaço e as ondas cerebrais desaceleram naturalmente, até ao ritmo alfa. Passamos então de um estado de sobrevivência para outro mais criativo. O cérebro reajusta-se e o padrão de ondas cerebrais torna-se mais ordenado e coerente. Um dos últimos passos da meditação, para quem continua a praticar, é passar para a frequência theta, em que o corpo aí está totalmente adormecido, mas a mente está desperta. É um território mágico. Chegámos a um sistema mais profundo do subconsciente e conseguimos transformar de imediato as associações negativas noutras mais positivas. Quando o corpo deixa de controlar a mente, o cérebro deixa de ser o ano e estamos a trabalhar no reino do verdadeiro poder. Somos novamente crianças a entrar no reino dos céus. As melhores alturas para meditar de manhã e ao fim do dia, quando a porta para o subconsciente se abre. Em virtude das alterações diárias da química cerebral, há duas alturas do dia em que a porta para a mente subconsciente se abre, quando vai para a cama à noite e de manhã quando acorda. Assim é boa ideia meditar de manhã ou então ao fim do dia, porque é mais fácil entrar no estado alfa ou theta. Controlar as várias fases da meditação As práticas de contemplação interior renovam a mente, o corpo e o cérebro, tornando-os presentes libertando-os da tensão de estarem sempre a antecipar acontecimentos futuros que nos preocupam. A meditação também liberta o corpo e mente da âncora do passado e das emoções que nos prendem à mesma vida de sempre. O objetivo da meditação é cair como uma pena do símbolo de um edifício, de forma lenta e gradual. Começamos por ensinar o corpo a relaxar, mas mantendo a mente focada. Depois de dominarmos esta técnica, o objetivo final é deixar o corpo adormecer ao mesmo tempo que a mente continua desperta ou ativa. Até lá, passamos por várias fases. Se o estado de vigília corresponde ao ritmo beta, da baixa à alta amplitude, dependendo dos níveis de stress, quando nos sentamos com a coluna direita, fechamos os olhos, inspiramos várias vezes de forma consciente e mergulhamos dentro de nós. Mudamos naturalmente do sistema nervoso simpático para o sistema nervoso parasimpático. Mudamos a nossa fisiologia, saindo do modo de proteção de emergência, que são estados de luta, medo, fuga, para entrarmos no modo de proteção interno dedicado aos projetos de construção a longo prazo, como seja o crescimento, a reparação. À medida que o corpo relaxa, os padrões das ondas cerebrais começam naturalmente a baixar para o ritmo alfa. Se a meditação for feita como deve ser, o padrão das ondas do cérebro torna-se mais coerente e ordenado. Deixamos de nos concentrar no grande trio, que é o corpo, espaço e tempo. E tornámos-nos corpo nenhum, coisa nenhuma e tempo nenhum. Começámos a sentir-nos ligados, plenos e equilibrados, e a sentir emoções mais saudáveis, inaltecedoras de confiança, alegria e inspiração. Orquestrar a coerência Se a nossa definição de mente é o cérebro em ação ou a atividade do cérebro, quando processa diferentes fluxos de consciência, então a meditação produz naturalmente estados mentais mais sincronizados e coerentes. Por outro lado, quando o cérebro está em stress, a sua atividade elétrica pode equivaler a uma orquestra de instrumentos a tocar mal. A mente fica fora do ritmo, desequilibrada e desafinada. A sua tarefa é tocar uma obra-prima. Se insistir com essa banda de músicos desordenados, egocêntricos e cheios de si, que acham que os seus instrumentos têm de se ouvir mais do que os outros, se insistir para que trabalhem em conjunto e sigam a sua direção, chegará o momento em que se rendem e o aceitam como maestro, passando a funcionar como uma equipa. É nesse momento que as ondas cerebrais começam a ficar sincronizadas, passando do ritmo beta para o alfa e o teta. Há cada vez mais circuitos individuais a comunicar de forma ordenada e a processar uma mente mais coerente. A sua atenção evolui de um pensamento de sobrevivência acanhado, excessivamente focado e obsessivo para pensamentos que são mais abertos, descontraídos, holísticos, presentes, ordenados, criativos e simples. E é esse o estado de sede natural em que deveríamos viver. O cérebro coerente cria as condições para a cura. Este novo sinal, ordenado e sincronizado, enviado pelo cérebro ao corpo, organiza os diversos sistemas em homeostasia, ou seja, o sistema cardiovascular, o sistema digestivo, o sistema imunitário e todos os outros entram também em coerência. À medida que o sistema nervoso se reajusta, toda a energia que era necessária à sobrevivência passa a poder agora ser utilizada para a criação. E aqui o corpo inicia a cura. Por exemplo, José, um homem que assistiu a uma das minhas palestras, falou-me de uma das primeiras vezes que fez meditação quando tinha 20 anos. Nessa altura, ele tinha 10 verrugas do tamanho de uma azeitona na mão esquerda. Tinha tanta vergonha que costumava esconder a mão no bolso. Um dia, alguém lhe ofereceu um livro sobre meditação que ensinava a concentrar-nos na respiração e deixar a mente expandir-se para além das barreiras do corpo. Uma noite, antes de ir para a cama, decidiu experimentar. Rapidamente passou de um estado excessivamente focado e contraído para um estado mais expansivo, aberto e focado. À medida que saiu da sua personalidade habitual e se tornou diferente dos seus pensamentos e sentimentos típicos, passou dos padrões de pensamento usuais aleatórios, controlados pelo ego, para um sentido mais amplo do ser. Quando isto aconteceu, alguma coisa mudou. Na manhã seguinte, quando José acordou, as 10 verrugas tinham desaparecido. Em estado de choque e evadido por uma alegria imensa, olhou para dentro dos lençóis à procura dos vestígios delas, mas não as encontrou. Explicou-me que não fazia ideia para onde tinham ido. Disse-lhe que tinham voltado para o campo quântico de onde tinham vindo. Expliquei-lhe que a inteligência universal que mantém naturalmente a ordem no corpo dele fizeram o que faz habitualmente, criar mais ordem para refletir uma mente mais coerente. Quando essa nova mente subjetiva e coerente entrou em sintonia com o objetivo, a mente superior coerente, esse poder interior superior tratou da cura. Tudo isso foi possível porque, quando saiu do caminho e se tornou corpo nenhum, coisa nenhuma, fora do tempo, quando se esqueceu de si próprio, a sua concentração passou de uma desordem persistente a uma ordem persistente, da sobrevivência à criação, da contração à expansão, da incoerência à coerência. Depois, a consciência ilimitada repôs a ordem no corpo dele e ele curou-se. Levar o cérebro coerente para a rua Um grupo de monges budistas foram sujeitos a exames numa universidade de Madison. Esses super-meditadores conseguiam entrar num estado de ondas cerebrais coerentes muito para além daquilo que a maioria das pessoas é capaz de alcançar. Quando meditavam em pensamentos de bondade e compaixão, a coerência do sinal que imitavam quase reventava com a escala. Todas as manhãs, durante o estudo, os monges meditavam enquanto os investigadores monitorizavam a atividade das suas ondas cerebrais. Em seguida, eram enviados para o campus da universidade e para a cidade, para fazerem o que lhes apetecesse, visitarem museus, irem às lojas e tudo mais. Ao regressarem ao centro de investigação, eram submetidos a novos exames de imagiologia cerebral sem terem voltado a meditar. Surpreendentemente, apesar de não terem meditado o dia inteiro e de terem estado sujeitos aos sinais incoerentes e caóticos é que todos nós estamos expostos no mundo exterior, estes mantinham o mesmo padrão cerebral coerente que haviam atingido durante a meditação. A maior parte das pessoas, ao ser confrontada com a profusão e confusão dos estímulos produzidos pelo mundo exterior, regressam ao modo de sobrevivência e voltam a produzir os mesmos químicos do stress. Essas reações ao stress são como disruptores que baralham os sinais do cérebro. O nosso objetivo é tornarmos-nos mais parecidos com aqueles monges. Se conseguirmos produzir sinais com padrões coerentes, as tais ondas síncronas todos os dias, vamos perceber que essa coerência do sinal se manifesta sob a forma de algo tangível. Com o tempo, se conseguirmos criar repetidamente uma coerência interna como aos monges, também vamos conseguir andar no mundo exterior sem sofrer os efeitos autolimitadores dos seus estímulos disruptivos. E, consequentemente, não vamos ter as reações reflexivas que nos levam a ser a mesma pessoa de sempre, essa pessoa que queremos tanto mudar. Se persistirmos na meditação e criarmos coerência interior, vamos não apenas eliminar muitas das condições físicas negativas que infestam o nosso corpo, como também evoluir no sentido do ser que idealizamos. A coerência interior pode contrariar os estados emocionais reacionários e permite-nos erradicar os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos que os compõem. Uma vez atingido um estado neutro, é muito mais fácil atingir um estado elevado, como a compaixão. É mais fácil gerar pura alegria, amor ou gratidão, ou qualquer um dos estados emocionais mais elevados. Isso é possível porque essas emoções já são profundamente coerentes. E quando tivermos evoluído o suficiente no processo da meditação e produzirmos um estado de ondas cerebrais que reflita essa pureza, começamos a superar o corpo, o ambiente e o tempo que antes produziam os estados emocionais autolimitadores. Deixámos de ser controlados por eles e somos nós quem passa a controlá-los. Espero que tenha feito sentido, que a informação que te tenha trazido, esclarecimentos, que te tenha motivado a iniciar esta prática ou então procurar ainda saber mais. Lembre-te que somos uma semente que precisa de ser bem nutrida, quer fisicamente, quer espiritualmente, para conseguires ir mais além do que os teus sentidos insistem em querer mostrar-te. Como sempre, eu aconselho que voltes aqui uma, duas, cinco, dez vezes. Eu garanto que cada vez que o fizeres, algo de novo despertará. Explora, nutre, cresce. Agora e até à próxima partilha, fica bem e tchau! Tchau!